Vou dizer aqui, Boulos, não é incoerente você acusar o Bolsonaro de genocida, sendo que você defende o socialismo, uma ideologia com evidências históricas de genocídios, ditaduras e crimes contra a humanidade? Nossa, isso tu já deve ter escutado várias vezes. Puta, nem fale, bicho. Vai estudar, rapaz. Nem fale. Mas, ó, tipo, esse cara, foda-se esse cara aí. Mas é legal falar, né? É, mas, de certa forma, tipo, essa praxe de genocida no Bolsonaro, eu acho que tem, de certa forma, é negativa. Porque genocídio é uma coisa, tipo, dá pra ser mundo mais genocida que o Bolsonaro. Muito mais. Pô, 600 mil pessoas é pouco. 600 mil pessoas não é nada isso aí. Mas ele não matou, tem uma pandemia ali, né? Pera um pouquinho. Pessoas iriam morrer de qualquer forma. Iriam morrer de qualquer forma. Agora, pera um pouquinho. na China, que é o país mais populoso do mundo, com um milhão, um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. Porque você sabe que a informação que vem de lá é verdadeira. Um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, morreu menos gente que na cidade de São Paulo. Se você acredita no governo chinês. Tudo bem. Se você acredita no governo da Coreia do Sul, talvez você acredite. Não acredite nem no governo brasileiro. Bom, então eu lamento. Aí fica difícil a gente ter qualquer parâmetro. Mas o governo da Coreia do Sul... Não acredito em governo. O governo da Coreia do Sul, que a comunidade internacional acredita, que é liberal, que é capitalista e tudo bem. Na Coreia do Sul, morreu muito menos gente do que na Zona Sul de São Paulo. Por quê? Porque se fez o básico para combater a pandemia. O básico. O básico, que é combinar... Não, pai, você está subestimando os asiáticos. Não, não. Os caras são picas, mano. É combinar ações de controle sanitário, isolamento, rastreamento das pessoas, dos casos que existem, isolamento social... Não, não. Mas nós temos o corpo técnico. Nós temos o SUS. O Brasil é uma merda. Nós temos o corpo técnico, não. Não, não. Nós temos o sistema único de saúde. Nós temos o corpo técnico. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é a maior referência mundial nos últimos 30 anos. Isso é verdade. E ele não foi acionado porque o cara demorou um ano para resolver comprar vacina. O cara recebeu 50 e meio e não respondeu, velho. O cara demorou um ano para resolver se atentar ao problema da vacina. Então, 610 mil mortes no Brasil, uma parte expressiva disso, são mortes que foram causadas por uma política de governo. Isso é genocídio, bicho. Isso é genocídio. É que o genocídio pressupõe uma estratégia para matar pessoas. Não, mas não é. Mas não tinha? Mas não é. Eu acho que pode ser. Pode ser uma interpretação, mas pode ser interpretada de uma forma que ele achar politicamente mais... A dona Gertrudes. Vantageoso dessa postura. Vamos lá. Então, que ele queria matar as pessoas. Vamos dar um caso real. Eu não se importava com isso. Ah, um caso real. A dona Gertrudes viu televisão... No fim do dia, a mesma coisa, né? E ela falou assim... Ah, não. Eu vi agora o governo falando que não precisa usar máscara. Que bagulho de vermectina resolve. Compra lá, três de vermectina. História real que eu estou te contando, tá? Aí a minha professora foi, né, de música, e comprou em vermectina. E falou, não, vou tomar, porque o governo falou que é bom. E aí o pai dela foi lá visitar ela, e o pai dela morreu, irmão, de covid, porque ela era assintomática. E o pai dela morreu de covid. Quem é a culpa? Do governo que deu a prescrição médica, que não é médico, nem porra nenhuma. E tem mais, quando você votou naquele governo, você votou no corpo técnico. Eu não esqueço a palavra corpo técnico. Não. Se ele não souber resolver, ele tem um corpo técnico que ele pode trazer e trocar. Não é o que você... Paulo Guedes, posto de piranga. Porra, muita gente comprou o corpo técnico. Não, ele vai se munir de pessoas técnicas. O Bolsonaro é burro, mas pelo menos... Não, ele não é burro não, irmão. Ele é muito inteligente. Não, não, é a percepção. Ele é muito inteligente no propósito dele, que é desconstrução. E aí o corpo técnico foi lá e pau, tá ligado? Então assim, é genocida, carrega mortes nas costas, é um psicopata, é um cara que defende a própria família e é um cara que cercia, tá ligado? E mata as pessoas. Quando morre um cara na Bahia, lutador de capoeira, líder do movimento negro de lá, e morre porque ele estava defendendo uma bandeira que era contra o negro ser inferior, ele foi assassinado pelo governo Bolsonaro, irmão. Tá ligado? Quando o Dória vem aqui em São Paulo e se elege pelo Bolsonaro, e aí ele toca uma campanha pró-Bolsonaro e depois ele tenta sair, ele é também genocida. Ele tem ali as mortes, mete as mortes nas costas dele ali, que ele tem também. Eu entendo, eu entendo o sentimento por trás. Eu realmente entendo. Cara, decisões erradas que foram tomadas numa situação de extremo... Não é erradas, bicho. É proporcional, mano. Errado é se eu botar o copo aqui em vez de botar ele aqui. A vacina estava sendo negociada por 11 dólares, 10 dólares, 9 dólares. Foi decisão política de desprezo à vida das pessoas. E negócios. E desligamento ao local político que ele poderia ganhar. Não, ele pôs um cara para negociar um ex-PM e estava lá negociando o nome dele, querendo cobrar 11 dólares na vacina, irmão. Então, enquanto não tinha vacina, os caras estavam negociando vacina para comprar camaro. É de propósito. Não é que é sem querer, que o governo é burro, ausente. Não. É de propósito, mano. Infelizmente, foi tiro errado. Quem votou 17, votou errado. Ah, mas eu... Votou errado, irmão. O que faz parte? Infelizmente, não faz parte para 610 mil mortes. Para quem perdeu o avô, a tia... Mas como que você vai culpar? É que... Desculpa, mano. Como que você vai culpar um ignorante, um ambiente que foi totalmente criado para seduzir o cara? Como que você vai culpar esse cara, mano? Ninguém está culpando quem votou, cara, em relação a isso. Agora, nós estamos culpando... Eu estou, mas eu estou... Não, cara. Eu estou com 10. Deixa eu falar para você. Eu não botei, não levo essa alcunha. Deixa eu falar para você. Foda-se quem votou. Não, eu, 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 eu. Eu quero que você... Não, a questão é responsabilizar o cara pela postura que ele tomou conscientemente. Ele é presidente da República, ele estava municiado de todas as informações necessárias do que isso poderia acontecer. Vários e-mails chegando. E-mails chegando da Sina, mano. O cara tomou a decisão. Não dá para passar pano. Ele é o responsável por esse ponto, cara. Eu quero que o Bolsonaro se foda. Sinceramente. Mas está aí um ponto que a gente concordou aqui nessa mesa. Pronto. Concordou. Eu estou cagando tanto o Bolsonaro. Eu cago tanto para esse sistema. Mas, assim, eu abri um canal do YouTube contra... O primeiro vídeo que eu fiz foi contra o Bolsonaro. Eu nunca quis ser YouTube porra nenhuma. Eu nem sou. Mas eu falei, mano, eu tenho que falar para as pessoas que ele está errado, velho. Que elas vão fazer merda votando nesse cara. E o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal é contra o Bolsonaro, tá ligado? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse cara vai ferrar tudo, mano. E eu nem creio em Deus, velho. Então você vê como eu estou triste, tá ligado? Mas deixa eu falar para você, Igor. Cara, não sei se tem mais perguntas aí. Tem, mas é uma cara ali. Porque se eu demorar mais um tempo aí, eu vou apanhar da minha mulher em casa. O negócio vai ficar pequeno. Esse cara ia lavar louça, mano. Eu tive que lavar louça em casa por causa dele. Então manda as perguntas aí. Manda aí. O eu, Rafael, mandou anos da esquerda no poder e o país entrou praticamente em colapso. Agora. Vocês querem balizar a sociedade pelas pessoas que erram, ao invés de vangloriar as pessoas que acertam. Vocês dividem ao invés de unir. Vim do pobre para hoje ser bem-sucedido. Nunca precisei de vocês limpando minha bunda. Caralho. Mas pode sair, vai, Ferreira. Irmão, se você veio do lado pobre, você não tem pertencimento de classe. Desculpa te falar isso. Vai estudar a palavra pertencimento de classe, a frase, né? Que aí você vai entender que você está jogando contra nós mesmo. Ah, nunca precisei de ninguém limpar minha bunda. Você não está entendendo o jogo ainda. O jogo não é nós contra eles. Eles versus nós. Não é isso o jogo, mano. O jogo é bem simples. Ou você se posiciona pelo seu pertencimento de classe. Lembra da sua mãe, da sua avó, o que elas passaram, tá ligado? Lembra um pouco do governo passado, o que ele permitiu. Cheio de erros, cheio de falhas, tá ligado? Como todo governo tem. E que, no principal, irmão, de verdade mesmo, no principal, se você não se olha no espelho e não se reconhece, aí eu não tenho nem o que falar, mano. Eu não tenho como num programa desse aqui eu dar a explicação do mundo, tá ligado? Eu acho que nós somos ainda hienas, sendo caçados o tempo todo por um monte de lobos de tudo que é lado, que tem vários partidos, tá ligado? Só que, mano, nós também podemos participar do jogo. Uma hora nós podemos falar, mano, eu estou querendo ser também o cara que está atrás dessas hienas aí, velho. Mas para poder não matar as hienas, para poder correr lado a lado, tá ligado? E é isso. Se o cara não se identificou nisso, mano, sabe o que você faz? Toca o terror, mano. Monta seu bagulho, oprime, cercia, tá ligado? Ganha lucro em cima dos seus irmãos. Aí depois, um dia, quando você tiver 50 anos, você vai olhar no espelho e falar, caralho, que merda que eu sou.